Fala, Brazucada de Plantunes! Beleza? Como é que vocês estão? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal, fungada no nariz pra ficar muito legal. Primeiro vídeo aqui na descrição desse vídeo, tem todas as minhas redes sociais. Não fique com vergonha, segue lá e segue a gente, principalmente no meu podcast, que daqui uns dias tá no ar. Ontem eu comprei um carro chonado, inclusive já gravei o vídeo review dele pra vocês, que vai sair logo depois desse. Mas eu vim aqui só pra passar o melzinho na boca de vocês, Brazucandos, que aqui acompanho este rapaz que mostra as carangas pra vocês na terra do tio Sam. Patrocínio Aderjã, limpe seu carro com amor e carinho, ursão pra você! Vou deixar aqui na descrição do vídeo também o telefone do Aderjã, você tá aqui pra essa área de New Jersey, precisa de alguém dar uma limpada no seu carango, liga pro Aderjã que o bicho é nervoso. Gente, eu comprei esse carro aqui ó, quem me segue lá no Instagram já viu que é um Toyota Reform XSE híbrido 2019, branco com preto original de fábrica, lindão! E eu fiz um vídeo lá no leilão, review desse carro, mostrando algumas coisas deles pra vocês. E esse vídeo aqui é só uma prévia do vídeo que eu fiz dessa caranga pra vocês. Então, volta aqui depois do canal Brazucando, que você não vai somente ver esse carro como reviews de outras carangas que eu tô preparando pra vocês. Então, terçou como diz o outro, né? Vou ficando aqui, vocês daí, vai lá, me segue nas outras redes sociais, o link tá na descrição do vídeo. Antes que vocês perguntam, esse carro não está à venda, esse carro é de um cliente que deixou aqui. Então, eu já sei, porque o pessoal me vê e fala, eu tô aqui no canal mostrando um vídeo, Rodrigo, quanto que tá o caralho? Esse carro não é nosso, tá vendo? Já tá até emplacado, beleza? Então, vídeo review desse carro, sai no canal, amanhã, tá aqui no canal Brazucando, no final do dia, 6 horas da tarde de amanhã. Amanhã que dia que é do mês? 12. Não, 12 não, pô. 8? Amanhã, dia 8 de março, 6 horas do Brasil, sai o vídeo review desse carro pra vocês. Então, espero que vocês gostem, vou ficando aqui, vocês daí, tchau, obrigado! Tchau!